Eu vou embora Um tic-tac do meu coração Renascerá Um tic-tic-tac do meu coração Renascerá De balada é semente de um novo dia Não desce sofrimento o povo lutador Entre mares e montanhas que você eu vou Que eu quero ter namorado Amor Que eu quero ter namorado Amor Teu lábio é tão doce, doce feito mel Toda a sua beleza feita a cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Bola bala na cama, lhe chamar de amor Fazer minha poesia, as pra te conquistar Deixá-la simplesmente cobertar de flor Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor É só me chamar Que eu vou Amor É só me chamar Que eu vou Estou sentindo a falta de você Sonhando com seu beijo, espero amanhecer Tu levas as palavras, solta pelo ar Que eu quero ter namorado Amor 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 Do tiqui-tiqui-tac do meu coração Renascerá Do tiqui-tiqui-tac do meu coração Renascerá De malada é semente de um novo dia Nordeste, sofrimento, povo lutador Entre mares e montanhas Com você eu vou Te eu quero ter namorado Amor Te eu quero ter namorado Amor Teu lábio é tão doce, doce e feito mel Toda a sua beleza, feita a cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Bola bala na cama, lhe chamar de amor Fazer-me poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente coberta de flor Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor É só me chamar Que eu vou Amor Amor Eu quero ter namora Amor Eu quero ter namora Amor Eu quero te enamorar, amor Eu quero te enamorar, amor